Música Saúde e alimentação quase sempre estão ligadas quando o assunto é qualidade de vida. E quem se alimenta mal desde a infância tem maiores riscos de ter vários tipos de doenças, na adolescência ou na vida adulta. Os dados são alarmantes. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde no ano passado apontou que 52,5% dos brasileiros estão com sobrepeso. E desses, 17,9% já são obesos. Para debater o assunto, os deputados Péricles de Melo e Chico Brasileiro abriram o grande expediente para a fala da assessora do Conselho Federal de Nutricionistas. Ela propôs aos deputados o incentivo da alimentação saudável nas escolas ainda na infância. Uma das nossas maiores preocupações enquanto Conselho Federal, incluindo aí o apoio que esses profissionais podem dar na situação alimentar da população, na saúde alimentar da população brasileira, especialmente como esse tema tratou hoje, na educação. E aí dentro da escola, onde esse profissional, juntamente com toda essa equipe da educação, pode promover essas boas práticas no sentido de evitar os problemas relacionados à má alimentação nessa população escolar. Maria Emília, que é do Conselho Regional de Nutrição, também acredita que é importante conscientizar a população o mais cedo possível. Ela fala que os índices de sobrepeso no Estado preocupam. O Estado do Paraná hoje vive uma preocupação em relação ao excesso de peso. Nós temos quase 30% dos mais de 800 mil crianças e adolescentes avaliados com excesso de peso corporal. Chico Brasileiro, um dos deputados que coordena a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional da Assembleia, falou da importância de trazer essas entidades para falar na casa. A segurança alimentar hoje é tão importante quanto a política de educação, a política de saúde e a política cultural. Nós temos observado cada vez mais, e os dados, as pesquisas apontam isso, que é crescente o número de obesos, é crescente o número de doenças originadas de uma má alimentação. Então isso tem que iniciar dentro das escolas, onde as nossas crianças, os nossos adolescentes, jovens, possam realmente compreender a importância de uma alimentação saudável. O deputado também falou de outras propostas que já são pensadas pelos parlamentares da frente para estimular a alimentação saudável nas escolas. Estamos promovendo uma cartilha que está sendo entregue nas escolas e incentivando que as escolas estaduais, independente de política de governo e tudo, mas com parcerias, que nós possamos iniciar a fazer hortas em todas as escolas, para que o aluno realmente veja na prática aquela educação da alimentação saudável, da segurança alimentar dentro da sua própria escola e usando essa prática.